Olá, carinho, tudo bem com vocês? Tchau a todos, eu me chamo Josiane, vivo com a Reggio Emilia da Pantiani Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josiane, vivo aqui em Reggio Emilia, na Itália, há tantos anos Gostaria de falar com vocês de um curso que eu estou participando também com Luan Souza Encontrei por indicação de amigos e gostaria de estar passando isso para vocês A experiência que eu tive hoje, para mim foi muito importante Ele foi super atencioso comigo, teve muita paciência Porque eu estou aprendendo agora, também acabei de chegar E me encontrei muito bem, gostaria de estar passando isso para vocês Super indico a página dele, super indico ele como profissional, como professor E é isso, um beijo grande a todos, tchau, tchau